Já faz tempo que o capitalismo acelerou o ritmo, também o seu ritmo Já faz tempo que o capitalismo inovou o algoritmo, também seu algoritmo Perto, distante, capitalismo vigilante, discreto, atuante, capitalismo vigilante Exato, constante, capitalismo vigilante, usado a todo instante, capitalismo vigilante Capitalismo vigilante, vigia o seu desejo Te seduz, feito um amante, sabe todos os seus segredos Capitalismo vigilante, agora é o seu senhor Você, escravo delirante, eterno consumidor Já faz tempo que o capitalismo acelerou o ritmo, também o seu ritmo Já faz tempo que o capitalismo inovou o algoritmo, também seu algoritmo Perto, distante, capitalismo vigilante, discreto, atuante, capitalismo vigilante Exato, constante, capitalismo vigilante, usado a todo instante, capitalismo vigilante Capitalismo vigilante, vigia o seu desejo Te seduz, feito um amante, sabe todos os seus segredos Capitalismo vigilante, agora é o seu senhor Você, escravo delirante, eterno consumidor Já faz tempo que o capitalismo acelerou o ritmo, também o seu ritmo Já faz tempo que o capitalismo inovou o algoritmo, também seu algoritmo E aí E aí E aí E aí